Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chrono Trigger, eu esqueci de fazer uma parada aqui, se eu apertar A ou B por ali perto, eu consigo pegar aquela caixinha ali, que é o Mega Elixir, tem mais algumas coisas para ver aqui nessa área, vou aqui embaixo primeiro. Ih rapaz, uma máquina de genocídio, pessoal, pessoal ali, nós ajudar, ai, eu irei parar as máquinas, corre lá, não adianta, existem múltiplas camadas de proteção, destruir a estrutura principal do cérebro mãe é nossa única esperança, é, foi mal galera, vocês vão continuar aí sendo destroçados, E eu estou indo aqui, pegar itemzinho, sou um saco de vacilo mesmo, né, ai, perdão, amigo Mas talvez isso seja só, isso seja só questão de rasterização, porque quando eu não estou mais naquela sala, teoricamente, ele não está mais morrendo Poxa, os bichinhos não me ajudaram, mas não me ajudaram, mas não me ajudaram, mas não é bom, mas nem mesmo os bichinhos não são exatamente as minhas erradas, não é bom, não é assim, se eu não me engano. Poxa, assim os bichinhos , não dão muita x arbeiten, cara. Ah, tem mais um aqui em cima Porra Ô galera, vocês são chatos, deixa eu usar logo meu golpe, pelo amor de Deus Aí, o que adiantou eu recarregar o meu HP ali atrás, né? Tá, então eu vou recuperar meu HP de novo, dessa vez com itens Só para não gastar na MP sagrada Opa, show de bola Oh meu Deus Então você conseguiu chegar até mim? Eu sou o cérebro-mãe dessa fábrica de séries RY Venha Prometheus, me permita restaurar a sua lógica Resetarei seus circuitos e parei seu banco de memórias Depois eliminaremos esses imundos humanos juntos Eu devo pedir desculpas, não posso permitir que faça isso Minhas memórias tem muito valor para serem desalocadas, assim como meus amigos Você me trairia e tomaria partido desses humanos? Você daria as costas para todos os robôs? Humanos me ensinaram grandes coisas Trono, Nádia, Luca, Glenn e Ayla Cagou por uma jamas Eu quero ver o futuro que eles trarão Oh ho ho, hahaha Ah, não me faça rir, meu Deus Não existe futuro para os humanos Vou te mostrar o quão pouca é a esperança que você tem Eita Então, eu não vou poder contar com o robô para poder dar dano Eu vou ter que... Não, tá curado mesmo Eu vou ser bem sincero, eu pedi para ela É... Para curar a laser Ah, se para que agora que eu troquei os equipamentos ela está começando a dar menos dano Então talvez tenha ajudado, não sei Mas eu estava achando que ia ser, tipo, muito mais simples, né? Não está sendo tão simples assim É que, né? É um grupo... é um grupo meio difícil As habilidades entre o Robô e a Ayla são meio ruins E, né? O Magos não tem nenhuma habilidade em grupo com ninguém Ah! Era pouco Sabia que a vida dela era tão curta, não Porque prometeu... Obti... Braço derradon e braço crítico Todas as operações da fábrica foram desligadas permanentemente Nenhuma das máquinas aqui irá jamais ser reativada Tá certo Vamos continuar É isso aí Mais um Genocídio de Robôs realizado com sucesso Agora... Antes de fazer isso eu vou trocar os personagens, né? Que agora... O Robô falta a habilidade dela ainda A Ayla não A Ayla eu vou trocar pela Luka E vai ser esse grupo aqui até o... Só que vou tirar o... O Janus da... Pula da frente no caso Vou andar com a Luka Ok, então é isso aí Agora o futuro tá... Tá bem completo, né? Acho que não tem mais nada pra eu fazer aqui Então eu vou começar a... Ir pra... Ir pra... Idade Média Que tem algumas... Coisinhas interessantes pra eu estar realizando e te falar E olha que eu nem tô falando desse lugar aqui Isso aqui eu vou mais pra frente Só que... Tem uma parada muito... Muito da hora Que é... O lance dessa mansão Então... Primeiro eu vou dar uma... Desbravada aqui, né? É... Não consigo aproveitar muito desse lado Opa! Bomba dupla! Eu achei que até que... Que eles iam aprender mais golpes juntos aqui... Que bom... Que bom... A dupla... Não é claro... Da hora, hein? Caraca, tirou muito nada... Ai... Ai... Pô, deve faltar bem pouco pra ele morrer, né? Ai... Hum... Eu acho que... Será que ele não pode... Talvez ele não possa... Dão físico... Faz sentido... Tchau... Esperanças para ir para wayne Cait Goranak Rancor... Je caí那.... Encarcer... Ok... Ok... Étan... Tudo... É... Ah... Quero nem saber... Não tava ciente que ia ter essa outra batalha aqui... Eu estava com medo de não dar tempo, eu já sabia que eles iam roubar a MP dela, por isso que eu nem recarreguei também, só que rancor eu acho que ela vai morrer de rancor, ah não, nem todos usaram, então não está ótimo, então é isso, esse lado aqui foi concluído, agora não tem mais de muito para o ir, tem um buraco ali gigantesco, aí o que você pensa, tipo cara, precisaria que alguém reformasse aquilo né, se eu não me engano, ah não, aqui é mercado, acho que é nessa casa aqui, que tem um cara, ah, ele não está nessa casa, mas se eu falar com eles, eles falam que são apenas aprendizes e o mestre deles está na taverna enchendo o cu de cachaça, é ele mesmo, sem minhas ferramentas de captaria, como posso trabalhar sem elas, então você já fica sabendo que ele precisa das ferramentas para poder fazer as coisas, eu voltando aqui para o ano 1000, eu vou conseguir algo interessante, indo na mesma parada, eu chego aqui, trago minha outra caneca, senhor, acho que você já bebeu o suficiente, quem é tu para falar que eu bebi demais, tu é pior que minha esposa, o que tem de errado um carpinteiro tomando uma essa tarde, Ahn, você quer minhas ferramentas emprestadas? Bem, certo que não, fica à vontade, eu estou um pouco ocupado, como pode ver, por isso você tem que pegá-las com a minha esposa, ok, show de bola, tem que pegar a esposa dele, tudo que meu marido faz é sentar naquela taverna o dia todo, ora, espera só ele voltar para casa, vamos ver onde ele vai sentar, vai sentar no peru dela, com as ferramentas, ah, só um minuto, estou bem aqui, Consegui as ferramentinhas dele agora, então eu já tenho que pegar a minha, ah, mas antes disso eu vou mostrar, tipo, você pensa, pô, tem parada no passado e no presente, o que que tem aqui, ali, como podem ver, é um corpo de um soldado, guerreiro, né, que está todo necrosado, eu posso lutar contra ele, vai ser uma luta que vai demorar muito, até alguém falar tipo, nossa, é o Cyrus, e eu meio que que fugi, tá ligado? E não tem como se derrotar ele assim, então agora, tudo explicado, eu já mostro o porquê, eu tenho que ir aqui em direção ao passado, para consertar essas paradas. Opa, burro, então eu não tenho que ir aqui, eu tenho que ir na taverna primeiro. Essas são ferramentas de carpintaria? Você poderia me emprestar? Claro! Muito agradecido amigo, agora posso finalmente voltar ao trabalho. Aí tava querendo mesmo, tipo, ah, nossa que saco, eu tenho que ficar aqui tomando cerveja. Você tem minha gratidão por me emprestar as ferramentas, foi muito legal da sua parte, agora posso finalmente voltar ao trabalho. Certo, o que você acha de começarmos com as ruínas ao norte? Vamos logo, seus modelos? Sim, mestre! Então, aí você fica nesse vai e vem, né? Você vai, aí eu pego essa caroninha aqui com a minha porta, posso ir andando também, mas... Fizemos o possível! Não podemos reparar lugares infestados de monstros. Deixe-nos saber quando tiver acabado com esses bichos, cuidaremos do resto. Tá, aí agora eu vou ter que, tipo, meio que ir explorando esse lugar e matando os novos bichos e ficar pedindo pra ele consertar todas essas coisas. Mas eu vou estar fazendo isso no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis!